A Câmara Municipal, eu vou aproveitar pra mostrar um pouco de lá pra vocês. Olha, eu tô assim, fiz uma saia, uma sapatilha. Tô aproveitando pra ver como eu tô. E a gente vai lá pro pastor, vai receber, acho que é uma moção, não sei o que que é, a respeito da aula do curso de capelaninha que ele tá trazendo pra Aradas. Vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês também, tá bom? Então vamos lá. Pai de terno, que chique, ó. Olha aqui, pai. E o Márcio aqui também, ó. E o Márcio. Esse aqui é o nosso irmão, Márcio. Márcio logo é vereador da cidade. Pode tirar uma foto ali. Vamos lá, pai, olha lá, ó. Olha lá, certo. Pai. A palavra do nosso vereador, Márcio. Bom dia, gente. Deixa eu ligar o leão de cada... Bom dia, gente. Hoje já é terça-feira. Vocês vão acompanhar também um pouquinho do nosso dia, tá? Estamos indo pro mercado agora. Vou levar vocês um pouquinho lá. Depois vou mostrar tudinho que eu comprei. Eu vou fazer o almoço, mostrar pra vocês também. E tem mais coisinhas aí pra acontecer na nossa terça-feira. Pra vocês conferirem. Aquele foi em trechinho da nossa segunda-feira. Muito importante lá na Câmara Municipal. E agora vocês vão acompanhar também a nossa rotina aqui de terça-feira. Maridão tá de férias essa semana. Então vai ter muito vlog com ele. Sei que vocês gostam, tá bom? Então bora lá. Tem muita coisa pra fazer. O que eu mais gosto é o setor de eletrônicos. E ele tá vendo, ó. Caixinho de som, acho que rádio também, ó. Pra dele deixar bem. Agora tá vendo ali, ó. A gente faz do supermercado um shopping. Nosso carrinho tá aqui, ó. Comprou bastante frutas e legumes. Vou mostrar pra vocês depois. Eu comprei isso daqui pra testar, gente, ó. O Ajax, que eu vejo sempre. Que a turma fala. Então eu comprei pra testar. Qualquer coisa pra casa, né. Eu vou mostrar pra vocês. Utilidades pra casa, ó. Xícara realmente que eu tô precisando. É aqui onde eu mais gosto de ver as coisas, gente. Olha que bacana. Olha que lindo. Meu sonho de consumo. Essa assadeira aqui. Olha que lindo isso, gente, ó. Como a gente vende moto, a gambiarra é uma bolsa. Usamos essa bolsa. Essa sacola. Essa sacola. E depois o que dá traz a mão. É de moto. O mercado é um pouco longe de casa. Pelo menos esse que a gente tem o cartão, né. Então eu vou tirar as coisinhas ali e mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Então vamos lá. O total dessa compra, eu já vou falar que deu 106, se eu não me engano, foi isso. Aqui tem laranja. Esqueci o nome disso daqui. Isso daqui deve ser repolho, né, gente. Repolho. Batata. Dois maracujás. O Leandro que escolheu maracujá. Ele sempre fala que ele nunca tem sorte. Na hora de eu fazer o suco eu vou falar pra vocês. Eu peguei uma linguiça calabresa aqui que logo vai ao ar um vídeo ensinando como eu faço meu arroz e meu feijão. Tá? Então eu comprei pra fazer pra vocês. Meio que lindo de salsicha perdigão. Cenoura. Esse meu lustramóvel, esse que eu amo de lavanda, que vocês já viram aqui no canal, que eu amo usar. Cera pra minha sala, até que enfim. O Ajax que eu comprei pra testar. Então também vai ter o vídeo de produtos de limpeza, meus produtos de limpeza favoritos. E se eu aprovar, eu vou por ele. Porque, gente, eu vejo muita gente usando que não vive sem Ajax. Então eu falei, meu Deus, preciso desse Ajax, né? Então eu comprei. Ai! O Leandro comprou pra mim esse mini pudimzinho aqui, ó. De leite condensado. E essa barrinha de velha, que ela também com certeza entra em produtos favoritos. Porque eu uso pra esfregar as camisas antes de lavar. Que dá brilho, sabe? Eu acho muito bom pra ralar, pra potencializar o sabão em pó. Enfim, é muito boa. Açúcar um quilinho. Alho. Eu, como sempre, esqueço. Berinjela. Arroz aqui. Eu comprei esse daqui, ó. De dois quilos. Vamos aqui. Cebola, ó. Melão. Banana. Abobrinha. Leandro comprou pão. Aqui, ó. Bastante limão que a gente gosta das limonadas. Principalmente as do Leandro, são as melhores. Dois Gatorades do marido. Eu comprei essa contra filé fatiado, ó. Caro também, né, gente? Maçã. Aqui, acho que tem o tomate que eu já falei pra vocês. Então, foi isso, gente. Toda essa compra aqui, deu 106 reais, tá? Agora eu vou guardar. E o que a gente for mais fazer aqui durante o dia, eu falo pra vocês. falando o que aconteceu comigo no supermercado, olha só. Não me ligando porque eu tô descabelada mesmo. Olha o que aconteceu, gente. Eu passei mal no supermercado, gente. Tive dor de barriga, dor de barriga, né? Mais dor de barriga. Uma cólica, assim, enorme na barriga. Mais cólica de dor de barriga. Não cólica, cólica, né? Eu passei mal. Aí o Leandro, não vai no banheiro. Fui no banheiro. Mas, gente, quem disse que eu consigo fazer alguma coisa quando não tá no banheiro da minha casa? O máximo no banheiro da minha mãe, sabe? Não consigo aí vir embora, Leandro. Eu não vou sair daqui se você não for no banheiro. Mas eu não consegui ir no banheiro, gente. Aí chegou em casa, deu certo. Só que é o quê? É efeito do remédio que eu tô tomando. Que é o Metformina, que eu vou fazer o vídeo pra vocês, né? Mas eu vou esperar. Eu tá tomando um mês pra falar direitinho, né? Porque vai fazer uma semana só que eu tô tomando. Mas, gente, meu Deus. Eu passei muito mal. Sabe se você fica branca assim? E... Ai. Já tinha acontecido comigo ano passado, né? Mas foi numa loja. Aí eu tive que fazer, não teve jeito. Mas dessa vez eu não consegui. Não, gente. Não tinha ninguém no banheiro. Ninguém no banheiro. Eu entrei e falei, amém, Jesus. Tem ninguém no banheiro, né? E entrei e... É impressionante. É impressionante. É igual quando a gente tá passando, assim, de moto, sabe? Você vai parar, você vai passar numa rotatória. Não tem ninguém vindo. Você vai passar numa rotatória, vem 300 cápsulas. Pra você ter que parar e ficar lá esperando, esperando. Aí eu entrei no banheiro. Tudo normal. Não tinha ninguém. Ai, graças a Deus. Eu vou poder sentar aqui. Ficar de boa, né? Tranquilo. Sentei lá no banheiro. Na hora que eu sentei no banheiro, entra uma moça no banheiro daqui e outra no banheiro de lá. Aí o que eu ouço? Que a moça da limpeza estava do lado e fora esperando a gente terminar. Gente do céu. O que que acontece? Pra isso que eu atraí as pessoas. Aí como que eu ia pegar, fazer minhas necessidades lá. Que se faz barulho, se fede. Não consigo, gente. Bom. Ai, não consigo. Então eu vim fazer esse desabafo pra vocês. Porque, gente. Eu sou péssima pra fazer essas necessidades aí fora de casa. Péssima. Não consigo. Não consigo mesmo. E... Vim embora pra casa. Resolvi, gente. É por isso guardar a compra lá que eu sentei. O pudimzinho era de sobremesa do almoço. Mas já comi agora. Eu tenho que fazer a... O almoço. Gravar pra vocês a receita do que eu vou fazer do almoço. Que vai... Mas eu vim compartilhar com vocês isso. Porque eu achei muito engraçado. Como que numa situação que você precisa estar sozinho pra você resolver o seu problema. Sempre vem gente. Mas é numa situação que você quer estar sozinho. Agora vai estar numa situação que você precisa de alguém. Quebra o seu carro. Quebra o seu carro no meio de uma marginal. Você vê se passa um conhecido pra te dar uma carona. Não passa. Se passa um conhecido, ele buzina da tchau e vai embora. Agora vai ter dor de barriga no supermercado. Entrar no banheiro e falar. Tá vazio. Vou conseguir cagar, né, gente. Fala português, claro. Vou conseguir cagar. Parece, gente. Brota, gente. Aí você não consegue. Eu tenho aquele bloqueio aqui que não vai, gente. Não desce. Fica aqui no meu desabafo. Daqui a pouco eu volto falar mais com vocês. Consegui organizar. Ali embaixo eu separei, ó. Coloco na... Reaproveita aqueles potes de sorvete. Assim eu consigo visualizar o que eu tenho e não estraga. Aqui, ó. Aqui embaixo tem esse outro compartimento. Eu coloquei um pouco de laranja e melão. Banana. Cebola e alho. Ali tem limão e duas laranjas só. Nessa gavetinha aqui, ali tem um chocolate do Leandro. E aqui tem mais laranja. Essa parte aqui eu deixo pra quando sobra arroz, as misturas aqui. Ah, essa gambiarra, gente. Tem três ovos. Mas sim, ia caber na geladeira. Gente, não me critiquem, tá? Ah, isso pode pôr na porta. Isso é melhor pôr em outro lugar. Porque a minha geladeira, ela é pequena. Então, não cabe tudo. Então, tem que me virar. Eu não tenho fruteira pra pôr, deixar as frutas. E se eu deixo exposto em cima da mesa, bate muito sol e estraga muito rápido. Aí tem essa outra parte aqui, que tem requeijão. Maionese, molho shoyu, adoçante, caro de costela. Como sempre na geladeira de... Acho que... Não vou falar pobre. As pessoas espertas. Tem o quê? Tem o quê aqui, ó? Super bonder. Tem agulhinha de clareamento de dente. Tá aqui. Tem mais maçã aqui. Maçã e laranja ali. Garrafa dava, porque não pode faltar. Laranja e uma maçã. Na geladeira ficou assim. O freezer nem vou mostrar, gente. Porque eu tô limpando ele descongelando, ó. Aqui eu consegui organizar tudo direitinho. Agora falta guardar um pouquinho dessas coisas aqui em cima da mesa. Dar uma geral na cozinha pra começar a preparar o almoço. Eu passo a vocês refogarem a sua carne. Aqui eu tenho um quilo, porém, eu só vou usar meio quilo pra fazer a nossa lasanha, tá? Então você começa refogando ela. Refogo ela com cebola e alho. Depois eu coloco os temperos. Coloco um pouco de colorau, pimenta do rei, manjericão e sal, tá? Então depois eu vou dividir ela pra outra parte. Vou guardar pra fazer outra coisa. E aí eu vou colocar a massa de tomate. O que vocês vão precisar, tá? E eu faço aqui nesse refratar. Nessa forma aqui mesmo, gente. Porque é a quantidade necessária, né? Pra não fazer muito. Eu uso a massa da lasanha. Muita mussarela. Eu prefiro assim do que a enfatia, sabe? Porque depois pra cortar é mais fácil. Aqui todo mundo pega queijo de uma forma igual. Apresentada. Eu uso pouco porque eu não gosto muito. A carne moída que eu já falei pra vocês. Refogarem, colocarem no molho. E leite. Então esses são os ingredientes que eu uso pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Ah, montando, né? A sua lasanha. Eu coloco sempre assim, ó. Tá vendo? A ordem dele. E eu sempre molho, gente, com um pouquinho de leite, ó. Que vai ajudar também na massa. Eu vi que é pra se molhar com leite no canal... No canal da Bruna Jandaya, que é o casão dos 18, sabe? Eu vi que ela faz isso. A mãe dela faz, né? Então eu já faço essa camada com a massa e com o leite. Vou colocar a minha carne moída, olha. Você tá liberado pra fazer quantas camadas você quiser, tá? Aqui eu faço pouca pra não... Também não sobrar muita lasanha. Essa é uma lasanha simples, viu, gente? Eu não coloco... Creme de leite na massa porque... Na carne, né? Que muita gente coloca porque eu não gosto. Aí eu coloquei a carne moída. Eu vou colocar só um pouquinho do apresuntado porque eu não gosto muito. Então ele só vai ter essa camada mesmo. É lasanha simples, viu, gente? Que dá pra vocês fazerem no dia a dia mesmo. E aí sim eu vou colocar mussarela. Bastante, olha. Eu já ralei bastante porque eu gosto de pôr muita mussarela. Olha. E daí eu faço outra camada também com a massa, né? Esses cantinhos, gente, a gente tem que quebrar a massa, ó, pra cobrir, tá vendo? E aí é que eu vou pôr mais carne moída. É importante que a sua carne tenha bastante molho, gente. Assim a sua lasanha vai ficar bem molhadinha, viu? Depois que eu coloquei, né, a carne moída, eu faço outra camada. Eu rego com um pouquinho só de leite, assim, ó. Nesse susto aqui de leite, ó. E aí eu coloco a mussarela. Vou ralar um pouquinho mais pra dar pra gente fazer a cobertura perfeita aqui da nossa lasanha. Pera aí. De queijo na parte de cima. E aí eu salpico um pouquinho de orégano, olha. Pra dar aquele gostinho de pizza, sabe? Na realidade eu gosto com bastante orégano. Mas vai dar, cada um coloca o quanto quiser, viu, gente? Não é... E é de regra, não. Eu gosto com bastante orégano. E agora eu vou levar ela, gente, pro forno. Tá? E eu sempre observo quando aqui em cima já tá gratinado. E eu espeto também o garfo. E percebo que não tem nada mais na massa que tá duro, sabe? E aí ela tá pronta. Eu vou levar. Ficou assim, olha. É, agora a gente vai comer. E mais tarde eu volto pra mostrar mais coisinhas pra vocês. Começamos bem. Leandro tá aplicando o veneno aqui na casa. A gente vai passear. Não sei aonde ainda, mas vamos, né? Vou levar vocês com a gente também, tá? Então bora lá. Certo, também não é ferruja. Ela vai levada. Só não é tão leve igual ela no mim, né? Certo, entendi. E ela é aberta. Acorda, menino! Gente, agora são 15 pra 1 da manhã. Aquela hora que a gente saiu passear a gente foi tomar um sorvete. Depois fomos lá pro Leandro escolher a escada que ele comprou, tá? Agora como vocês viram ele já tava cochilando. Eu tô aqui terminando de evitar o vídeo e vim encerrar esse pronto pra vocês. Tô aqui assistindo o programa do Porchais. Espero que vocês tenham gostado de passar o restinho aí da nossa segunda e terça-feira com a gente. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo, deixar aqui o seu comentário. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!